E fala galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês, eu sou o Dacho e bora lá! Galera, hoje eu vou trazer aqui esse gameplay aí do jogo River Raid, que é do Atari 2600. Só pra vocês terem uma ideia, o lançamento dele foi em dezembro de 1982. Então eu vou dar um cliquezinho aqui só pra vocês verem que começa já com esse avião. Então nós vamos estar comandando aí o avião e vamos ter que desviar, destruir esses obstáculos que vão aparecendo. Olha aí, alguma informaçãozinha, é um jogo de videogame para o console Atari 2600, criado por Carol Trey, da empresa Activision, em 82. É considerado um clássico e um dos jogos mais populares de seu tempo. A versão do jogo para o Atari vendeu 1 milhão de cópias, né? Então ele é um dos 3 jogos que fazem parte aí do Select Group, que vendeu ao menos 1 milhão de cópias aí do Atari 2600. Então bora jogar galera! Qualquer botão que eu clicar aqui, ele vai iniciar. Então veja que esse fuel é a gasolina, eu estou andando aqui, mas a gasolina pode acabar a qualquer momento e eu... Então eu tenho que desviar ou tentar acertar aqui esses obstáculos e ter cuidado para não acertar o fuel, né? Porque se eu acertar aqui o fuel, ele é destruído também. Então, tem outra opçãozinha aqui também, bem legal, se você segurar para cima, né? Ou para frente aqui, ó... Entãozinho de cima... Ele acelera, ó... Tem horas que vai ajudar bastante, né? Ele acelera... Eu joguei esse jogo bastante na infância também, viu? Gostava demais desse... Agora tem uma curiosidade bem engraçada. Vocês estão vendo que eles estão marcando uns pontos, né? Uns pontos que é marcado aí, tudo que você destrói aqui, ó... 4.160, tá vendo? Esses pontos aí... É como se tivesse um limite aí que você iria zerar o game. Só que esse jogo aí não tem como zerar. Quando você chega na quantidade máxima de pontos que ele suporta, aí ele reinicia a contagem de pontos. Ou seja, é um game que ele não tem um fim. Eita danado! Então, esse aqui que eu estou trazendo para vocês é só a gameplay normalzinha, porque ele não tem como zerar, certo? Outros jogos que eu vou estar trazendo aqui para vocês vai ser aí tutorial completo aí, zerando, passando das fases, trazendo o passo a passo de como joga, de como zera e tudo mais. O bom desse aqui é que ele para, se você morrer, ele já para de onde você não conseguiu passar. Então eu já estou bem adiantado aqui. É, tem essa estratégia também aqui, que já ia segurando, só que... Soltar o turbo aqui. Vamos continuar aí a nossa gameplay mais um pouco aqui, galera, trazendo para vocês. Vamos ver se a gente vai mais longe agora. Se danar... Vem de uma vez... Eles começam a andar de uma hora para a outra, a gente tem que ter cuidado. E o bom é que o lado que eles estão virados, é esse ladozinho aqui, que eu digo qual é o lado que eles vão correr. Olha aí. Vamos tudo para ali, olha. Errou. Uhul. Um. Uma acelerada boa agora. Uhul. Vamos com tudo, vamos com tudo, eita, vamos salvar a rainha, tem que chegar e sair desses inimigos, eita, fino danado, não vem nada, não vem nada, vamos pegar outro, vem, vem danado, vai né, vai né, estreitinho todo aqui, bem estreitinho, olha o tanto de gasolina naquele bequinho ali, rapaz, bora, 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 sai do mesmo, eita, 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 tá menino, foi longe, é galera, foi longe, então valeu, se vocês quiserem jogar também nesses games, eu tenho um vídeo onde eu trago aí mais de 100 mil jogos que vocês podem jogar, também grátis, free, então deixem esse like, que ajuda demais, valeu galera, Tchau, tchau.